Fiscalização do Procon Goiás apreende quase 4 mil litros de óleo lubrificante irregular. Atenção, Patrícia Piaça, conta pra gente. Como que tá acontecendo essa fiscalização? E tudo começou a partir de uma denúncia, Pathy? Foi sim, viu, mano? A Agência Nacional do Petróleo recebeu essas denúncias e acionou aqui o Procon Goiás pra fazer esse trabalho de fiscalização. E aí foram apreendidos cerca de 4 mil litros de óleos e lubrificantes irregulares. Quem vai explicar melhor pra gente é o Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização do Procon Goiás. Antonísio, bom dia. Explica pra gente o que significa isso, né? Esses lubrificantes, óleos irregulares. Por que eles estavam irregulares? Qual o prejuízo que isso pode causar, inclusive, pros motoristas? Bom dia. Bom dia, Patrícia, Manu e a todos que nos assistem. Bom, atendendo uma ordem de serviço da Agência Nacional de Petróleo, nós chegamos até essas empresas e, pra nossa surpresa, das 4 empresas que foram fiscalizadas pelo Procon Goiás, quase 4 mil litros de óleos que não tinham o registro da ANP, que é o órgão que regulamenta os óleos lubrificantes no Brasil. A gente imagina que, por não ter o registro, esse óleo deve ter uma qualidade muito abaixo do normal. E orientar o consumidor, pra que ele, sempre quando for comprar o óleo lubrificante pro seu carro, moto, caminhão, sempre verificar no rótulo da embalagem se existe o rótulo da ANP. E é claro, se não tem o registro da ANP, se não é um óleo regulamentado, com certeza pode trazer danos ao motor do veículo. Pode fugir, inclusive, ali esse motor, pode estragar, de certa forma, é um prejuízo grande. Com certeza, é um prejuízo muito grande. Hoje, qualquer motor de veículo é muito caro pra arrumar e ficar sempre atento pra saber se existe os registros, os números e o registro dos órgãos que regulamentam todos os produtos, não só óleo lubrificante. Essas apreensões ocorreram em mais de uma cidade, não só aqui em Goiânia, também é parecida, Anápolis, se não me engano. Agora, era sempre da mesma marca esse óleo? Essa empresa também deve ser punida? E qual o órgão que pode aplicar essa punição? Bom, na verdade, essas empresas foram autuadas pelo Procon Goiás e também pela ANP. Em outros momentos também, esses óleos, todos eles eram da mesma marca, mas o Procon Goiás já fiscalizou outras empresas em momentos, em outros períodos. Numa última, numa outra oportunidade, foram apreendidos mais de 12 mil litros de óleo lubrificante de uma outra marca. E esse é o trabalho do Procon Goiás junto com a ANP. Cuidado consumidor, inclusive, naquilo que se refere à manutenção do seu veículo. Colocar o óleo que realmente tem registro da ANP. E essa empresa fabricante desse óleo vai responder aí pra ANP? Com certeza, a ANP continuará fazendo o trabalho dela, até porque me parece que a indústria não é no estado de Goiás. A ANP continua com o trabalho e todas as ordens de serviço. Vindo da ANP para o Procon Goiás, pra que o Procon fiscalize, será fiscalizado essas empresas que estão comercializando óleos que não têm registro. Como que pode ser feita a denúncia? O motorista que perceber ali qualquer irregularidade pode denunciar direto pro Procon ou pra ANP? Como que acontece? Com certeza, ele pode fazer o registro da denúncia através do telefone 151 do 623201 7124, no site do Procon Goiás, no link Procon Web, registrar como denúncia e não como reclamação. Agora esse material vai passar pra análise? Com certeza, foram coletadas amostras, hoje mesmo já irá pra Agência Nacional do Petróleo em Brasília, pra que seja feita a análise e posteriormente aí o trabalho continua junto com a ANP e Procon Goiás. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Manu, são óleos verificantes irregulares porque não tinham ali o registro da Agência Nacional do Petróleo e se não tem o registro, já levanta a suspeita da qualidade desse produto. Então a orientação é pro motorista sempre checar ali o rótulo, né, a embalagem, se tem esse registro da ANP, que é o certificado de garantia de qualidade desse óleo. Eu volto com você. É, e um óleo desse, um óleo falsificado, um óleo irregular, com alterações e tudo mais, isso aí causa um prejuízo danado pro veículo, tá, gente? A gente não faz ideia do que que é. Obrigada, Pat, pelas informações ao vivo aqui pra gente.